Agora são 8 horas e 3 minutos, vamos falar de Rio Verde, imagens impressionantes da chuva de ontem, uma ventania, retorceu a estrutura de um comércio. Então a gente vai voltar a conversar sobre isso com o Cássio Ramos, porque essa situação, esse tempo que ficou meio doido nos últimos dias, acaba causando esses estragos todos aí, né Cássio? Anderson, uma chuva muito forte, que pegou todo mundo de surpresa. Segundo o Cimegos, choveu 23 milímetros em 20 minutos. Uma chuva que foi considerada como uma tempestade e causou alguns prejuízos. Um deles é aqui, nessa fachada da empresa, que é responsável pelo saneamento básico aqui de Rio Verde, a BRK Ambiental, que fica às margens da BR-452. Com a velocidade dos ventos, que chegaram a 53 km por hora, a estrutura da fachada ficou toda retorcida e atingiu alguns carros que estavam estacionados. Essa chuva aconteceu ontem por volta de 4 horas, 4 e 10 da tarde. Tinham alguns trabalhadores aqui na empresa que, claro, ficaram muito assustados. Ali dá pra ver os carros que foram atingidos por essa estrutura de metal, mas ao fundo também tem algumas motocicletas que foram atingidas. Os trabalhadores não conseguiram sair nos veículos, né? Eles precisaram sair de outro jeito, alguns de carona. Inclusive agora nós estamos aqui na fachada, na frente da empresa. Alguns trabalhadores chegaram a pé, né? Ou vieram com alguém, trouxeram eles pra que eles pudessem trabalhar. Eu conversei com o gerente aqui da unidade e ele falou que não houve maiores prejuízos além da fachada que foi destruída. O corpo de bombeiros veio no local, fez uma avaliação, não oferecia mais danos. Nós até tentamos entrevistar um deles, mas eles estão lá no fundo e eles não vão conseguir agora. Mas nós podemos tentar na sequência. E aí disse que o corpo de bombeiros veio no local e que ninguém ficou ferido. A unidade vai ficar interditada até que os reparos sejam feitos. Ele falou também que uma empresa terceirizada já foi contratada pra retirar essa estrutura daqui. Que o seguro dos carros, dos veículos também, já foi acionado pra que possam então retirar os veículos daqui. Mas tá aí os prejuízos, né? Em outras partes também, algumas fachadas tiveram, algumas lojas tiveram as fachadas danificadas. Um pescador ficou ilhado no córrego Barrinha, como a gente falou mais cedo. Então, uma chuva que veio de repente, trouxe um pouco de alívio, mas trouxe também com ela grandes prejuízos, viu? Por sorte, né, que ninguém se machucou, porque realmente as imagens são impressionantes. E serve de alerta nos próximos dias, né? A gente vai ter esse calorão e aí vem chuva. E essa chuva, depois desse calorão, né, já na semana que vem, ela pode vir acompanhada de ventos fortes e trazer prejuízos como esses. Então, fica aí todo esse alerta também, viu? Cássio, obrigado aí ao pessoal que teve prejuízos em Rio Verde, que possam se recuperar o mais rápido possível.